O quanto eu te falei Que isso vai mudar O motivo eu nunca dei Você me avisar Me ensinar Falar o que foi Não sei Não vai me livrar 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 Tentando te falar Você superteu O que é o sentimento E assim O que é o sentimento 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 Não vai me livrar Não vai me livrar O que é o sentimento O que é o sentimento O que é o sentimento Eu só aceito a condição de ter Eu só aceito a condição de ter O que é o sentimento Eu só aceito a condição 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 Amém. Amém.